Boa noite, boa noite meu povo, boa noite Brasil, boa noite Goiás Eu não sei pra onde vou Onde até não darei nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levou Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonidor Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levou Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu O meu grande amor No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor